Olá! Hoje nós vamos trabalhar com as réguas da Isamara Custódio. Nós vamos aprender a trabalhar com essas réguas e hoje nós vamos fazer um pano de prato usando os corações para o dia dos namorados. Qual é a ideia que eu tive? Você vai enfeitar a sua casa toda de coração. Então, nós vamos fazer os panos de prato. Vamos lá? Então, eu peguei um paninho vermelho, estampadinho, que aí vocês podem usar o paninho que vocês quiserem. Você pode comprar o pano de prato a metro, que você encontra aqui na selga, ou um pano de prato já pronto. Olha, qual é o primeiro passo? Eu vou ver quantos corações vão dar no meu pano de prato. Então, vai ser a régua toda mais um coração, certo? Certo? Depois que você viu isso, aí você vai pro tecidinho. Você vai riscar o coração. Cuidado com a urela, porque se você deixar ela ali, ela não pode ficar. Com o lápis, nós vamos riscar aqui, ó, todo em volta, olha. Música Música